Policiais da Baixada Santista ficaram impressionados hoje pela manhã ao abordar um adolescente no bairro Jardim Real em Praia Grande. Segundo os PMs, o adolescente estava avaliado em 7 mil reais só de roupas e acessórios em que estava no corpo. O jovem dirigiu um carro importado no valor de 77 mil dólares. O caso foi registrado na delegacia sede da cidade e ganhou nome de riqueza e abundância. O jovem tem o apelido de menino dos sete e já virou um dos mais conhecidos no mundo da ostentação. Excesso de riqueza ou abundância de bens materiais, pecado, ganância. Admirável por todas elas, só tem sete mulher deve estar pagando promessa. Carta na manga, coelho na cartola, os bicos sabem que o dólar está em alta. Várias no pé, tubo no meu domínio, até os oponentes tá me achando bonito assim. Sem dar uma trégua, só gosto do meu jogo. Em vez de temperar os bicos molhos, eu passo rodo. Em vez de temperar os bicos molhos, eu passo rodo. Eu vim de lá de fora, aonde mora? Os piores vilões que você já ouviu falar. Nós é a moda, de corpo e alma. Eles já até tentaram, mas não conseguem me dar. Eu vim de lá de fora, aonde mora? Os piores vilões que você já ouviu falar. Nós é a moda, de corpo e alma. Eles já até tentaram, mas não conseguem me dar. O baile tá bombando, o baile tá bombando. E você pode crer, Murilo Azevedo, fonte do funk SP.